Lá vem o terror do estudante, principalmente do jovem estudante do ensino médio. De verdade, gente, a dó que eu tô tendo de um terceiro anista nesse ano tá escrita. A galera de 2003 que achou que ia gritar Pura terceira an! Pura terceira an! Tá numa pandemia, com o ensino à distância, acordando cedo, sem ter que sair de casa e assistindo aula na cama. Eu acho que entre todos esses, acho que assistir aula na cama é o menos pior que você pode estar ali na cama. Sol, meus guerreiros! Sucesso do Capistrano. E se você já se compareceu com a dor do estudante ou você está passando por essa dor, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha esse vídeo pra sua sala de aula, porque vamos sofrer todo mundo juntos se for pra sofrer pelo menos. Eu admito que eu não queria sair do ensino médio, de verdade, por mim, passar minha vida no médio. O ensino médio foi perfeito, cara! Parecia um filme clichê da Netflix, uma fanfic bem escrita e um High School Musical. Coloca tudo isso no identificador e sai uma escola. E a vida adulta é meio cruel assim também. Então é mais legal ficar no médio, sem muita responsabilidade, sua responsabilidade é ir na aula, cara. Mas bem, meus amigos, que ainda estão no médio, no EAD, faz eu glorificar de pé, falar obrigado, meu Deus. Por eu ter me formado no passado. Mas além dos meus amigos que tiveram EAD no médio, a princesa aqui também teve EAD, só que do curso. Eu fiz parte de um curso que é preparatório pro mercado de trabalho. E assim, uma coisa que eu não tenho na minha vida, e todo mundo sabe disso, é atenção e concentração. Nossa, de verdade, qualquer coisa assim me distrai uma foto. Eu sou do tipo que você tem que repetir a frase pelo menos três vezes pra eu entender. Isso quando eu entendo, entendeu? E às vezes eu só fingi que entendo, mas não conto isso pra ninguém, porque meus amigos vão ficar bravos de saber que eu concordei com muita coisa mesmo sem entender. E o combo de além de eu ser sem atenção, eu sou inquieta. INQUIETA! No meu médio, eu pertencia ao grupo das pessoas que em qualquer momento você sai da sala, eu vou tá lá fora, batendo papo com os tios, num banheiro, indo beber uma água. Eu sempre tava lá. Só que, simultaneamente, eu tinha presença em todas as aulas e eu tinha meu caderno completo. Como eu fazia isso? Menor inteira mais eu fazia. Chegou uma época que a minha tamanha cara de pau era eu chegar no professor e falar Terminei tudo, posso te dar rolê? E o pior, pode. Mas volta, viu? Entendeu? Me davam um aval pra fazer as coisas. Mas assim, não façam isso não, porque eu não sei como eu consegui fazer isso. Não façam isso. Fiquem dentro da sala, prestem atenção se o professor tá se dedicando pra te dar aula, entendeu? Mas no EAD não tem como fazer isso, entendeu? Não tem como. Você vai dar rolê pra onde? Da cozinha pro banheiro? Do banheiro pra sala? Vai voltar pro seu quarto? Aí, isso quando você estuda no quarto, entendeu? Não tem como. Não é a mesma graça. Não tem nem como fazer o network. Parar, fazer uma socialização com as pessoas de outras salas, contar fofoca. A bunda chegar vai ficar quadrada com 4 horas de aula em EAD. Mas a vantagem é, você pode almoçar e ter seu lanchinho da tarde ou da manhã durante a aula e o professor não vai brigar com você por estar comendo em aula. E sim, lanchinho não vem querer pagar de adulto aqui nesse canal, porque é lanchinho da tarde. Até porque o professor não vai ver. Quer dizer, depende. Você assiste aula de câmera aberta ou de câmera fechada? Falta pra mim aí nos comentários. No curso, a gente ficava na timidez da câmera fechada. Dicionário, timidez. Timidez. Estava presente de pijama em todas as aulas. Minha postura estava erroneamente errada e na qual todos os modulos do curso iam mandar a gente ajeitar a coluna. Nós estávamos de cobertor a qualquer momento, qualquer hora da aula, qualquer hora do dia. A gente estava assistindo a aula da cama. Mas no último dia do curso, o último dia do curso, assim, os professores falaram assim quero todo mundo de câmera ligada. E era mais de um professor. Eu estava assistindo aula assim. Ah gente, vocês acham o que? Que a princesa aqui se arruma pra alguma coisa? Não, no máximo pentear o cabelo. Moletom. Capuz. Óculos escuro. Cobertor. E postura errada. Porque eu estava toda esticadona, toda errada. Minha coluna vai no máximo até meus 25 anos. E o combo disso tudo é que a gente ia ter que apresentar um trabalho da forma que a gente estava lá. Que a princípio esse trabalho tinha sido cancelado. E aí bateu o desespero de todo mundo. A gente revirou o drive. E aí, como a gente já estava lascada, minha equipe toda, como eu já estava de óculos escuro, o pessoal falou assim, vamos apresentar todo mundo de óculos escuro. O que você deve fazer aí na sua casa? Não. Acho que não é bom. Acho que não deve arriscar não. Mas se você quiser sentar, você depois volta aqui nos comentários. Vai lá no meu twitter, que está aqui o link na descrição. Ou lá na minha DM. Mas você falou assim, capturando fiz. Mas me lasquei. Mas eu quero também saber, né? Eu amei a nossa cara de papo. A tamanha audácia. E o pior de tudo, o pessoal nem férias vai ter esse ano. Tiveram uma semaninha como atividade ainda para fazer. E aí? Com atividade, então eu lamento aí pela galera que não vai ter férias. E é isso. Escuta o Winx. Então quer dizer que aí você deve voltar para o seu EAD após assistir esse vídeo. Quer dizer, assistir não, né? Porque esse vídeo está indo às 6 horas da tarde. Deve ir se preparar para dormir umas horas. Para acordar às 7 horas da manhã. Boa noite de quinta-feira. Ai ai. É, deixa o seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Ativa o sininho para mais notificações. Me segue nas redes sociais que os links estão aí como na descrição do vídeo. Dois vídeos recomendados aqui do lado. E... Falhão! Tchau! Tchau!